Música Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui na Rede da Democracia, agora com o candidato Hugo Moreno do PSTU. Hugo, como está a sua expectativa? O senhor acredita que o debate seja uma forma de mostrar os projetos? Mais uma oportunidade? Primeira vez, parabenizar a TV Zoom, a Rádio Friburgo, a Voz da Serra por essa rede da democracia, uma oportunidade dos candidatos falarem das suas propostas sem a questão do marketing político. Nós sabemos que a TV acaba manipulando, de certa forma, a opinião dos candidatos. Então a nossa posição é que o debate como esse é fundamental para que o eleitor tire as suas conclusões a partir das perguntas e das respostas. Porque aqui os direitos serão iguais, terá uma isonomia entre todos os candidatos. Então nós do PSTU temos uma proposta socialista e para os trabalhadores nessas eleições. Obrigada pela sua participação e boa sorte. É a Rede da Democracia nas eleições 2016. Música 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 Legenda Adriana Zanotto